Seja bem-vindo ao canal CB Mania, o canal para quem é fã da lenda viva Crerbrow. Eu sou Leandro Cafes e está no ar mais um Crerbrow Life. Então já sabe, aperta o botão em gostei e vamos começar na ação Team Breezy. O áudio fala por mim em português e a legenda em inglês. Crerbrow falando em francês no concerto em Paris no dia 23 de fevereiro de 2023. Se você ainda não deixa o like, por favor, já deixa o like e vamos passar o vídeo agora. Vamos! Crerbrow agradecendo os fãs em seu show no dia 26 de fevereiro de 2023. Veja a seguir. O Crerbrow é sempre muito simpático e divertido com os fãs. O Breezy não é energia de alegriação e diversão. Ele é demais. Breezy Vibe. A Team Breezy ama isso. E aí, gosta da vibe do Breezy? Deixe sua resposta no comentário abaixo. Olha só essa tatuagem que um fã do Crerbrow fez. Ficou simplesmente incrível. Veja a seguir. Como é bom ser Team Breezy? Fã dessa lenda viva chamada Crerbrow. É simplesmente demais. Continue ouvindo e compartilhando muito, muito, muito o álbum Breezy nas redes sociais. Vamos na ação Team Breezy. E não pare de fazer instrumento de equilibrar em todas as plataformas digitais. Vamos Team Breezy. Assista a outro vídeo para ajudar no crescimento do canal. Vamos na ação Team Breezy. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar nas suas redes sociais. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos sobre a lenda viva que é Brow. Os melhores conteúdos sobre a lenda viva que é Brow é só aqui no canal CB Mania. Então, muito, muito obrigado e até o próximo vídeo. Eu fui na ação de Breezy. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Que Deus seja a luz e inspiração para todos os momentos da sua vida. Que Deus seja a luz e inspiração para todos os momentos da sua vida. Que Deus seja a luz e inspiração para todos os momentos da sua vida. Obrigado.